Trazendo uma novidade, vamos fazer uma revolução helicoidal em um cilindro Parecido com uma rosca, segue a vinheta Bem-vindo ao canal Então, fazer mais um vídeo sobre FreeCAD, exatamente naquela condição de gerar uma revolução helicoidal Então, bancada parte design, inserir um cilindro aditivo Aqui no raio de cilindro 10, a altura dele 30 Então, aqui está formado o cilindro Precisamos construir a hélice Para gerar a hélice Mundo a bancada de parte design para parte Bem aqui, na inserção Vou procurar aqui, hélice O passo dessa hélice vai ser de 5 milímetros Uma altura total de 30 milímetros Seria o comprimento total dela Com um raio de 12 Criada a hélice Agora, a gente vai ter que criar o perfil Para poder fazer o sweep ao longo dessa hélice Então, feita a hélice A gente muda novamente a bancada para parte design Vou inserir aqui um esboço Vou procurar fazer um esboço Ou nesse plano Ou nesse plano Então, vamos observar Se eu fizer o esboço nesse plano Eu vou estar olhando Em relação a este cara aqui Frente Posso fazer em relação a este cara aqui Então, eu vou observar Este ponto Então, eu vou clicar aqui E está lá feito A montagem inicial aí Vou criar aqui O esboço do perfil Usando uma polilinha Esta polilinha Vou colocar lá Desta forma Então Nesta Altura Eu vou colocar Como Um milímetro Esta altura aqui Como Dois milímetros Vou até afastar as cotas Este ponto Com este ponto Meio milímetro Este ponto Com este ponto Meio milímetro Este ponto Com este ponto Também Meio milímetro Apesar que ele já restringiu Nem precisava Larga de ser orelhudo Esticar aqui Em relação a este cara Dois milímetros Vou trazer agora Este elemento Para próximo Do meu cilindro Então, aqui no meu cilindro Eu vou pegar A aresta ali E vou criar Um ponto Então Vou pegar Este ponto Em relação A este ponto Dois milímetros E vou trazer Este cara Em relação A este ponto Vou colocar como Zero Fechei o sketch Vou aproximar aqui Para poder enxergar melhor Vou no Sweep Ele já encontrou O sketch O objeto aqui Vai ser A trajetória Pode ver que ele está abrindo A hélice Para não abrir a hélice Você vem aqui Escolhe o frenê Na atualização Pode ver que ele não abriu Dou um ok Fazer uma cópia independente Ele gerou A parte de fora Da hélice Agora nós vamos precisar Criar o corpo Interno Que vai compor Este elemento Então agora a gente vai Criar o elemento Interno Vou fazer Um esboço Vou escolher O plano XY Vou desenhar O esboço aqui Um círculo Vou colocar No diâmetro Deste círculo 20 milímetros Fecho aqui O esboço Está ali embaixo Vou pedir a extrusão E vou colocar aqui 32 Vou colocar um pouquinho a mais Para poder observar Como foi feita A revolução Então Está aí Para completar Esse Sólido Que nós estamos fazendo Aqui Observe que tem aqui Um pedaço Que ele não está preenchido Então o que a gente pode fazer Deixa eu girar aqui Para poder ver Ele não está preenchido Então A gente pode criar ali Um esboço Nessa face Na bancada Parte design mesmo Vou selecionar A face E S Opa Ele está no plano XY Selecionando a face Para fazer o esboço Venho aqui Com o diâmetro Igual ao diâmetro Que nós criamos Que vai ser de 20 milímetros Vou mudar a visualização E vou estender Esse cara Para poder Ficar maior Que o elemento Trapezoidal ali Pode ver Que ele já aumentou Aqui para 10 milímetros Então a gente pode Colocar aqui Um 6 milímetros Então acredito Que isso aqui Vai aumentar aí Um pouquinho Um pouquinho menos De 2 milímetros Só para poder ficar Uma coisa Mais coerente Em relação Ao que nós Propomos a fazer Eu posso fazer Aqui uma alteração Justamente para poder Deixar Melhor A melhor visualização Do modelo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Deixe o like Não está inscrito No canal Faz a inscrição No canal Habilita a notificação Tem o link Do Telegram Para vocês Poderem acessar Lá a gente Divulga também Nosso trabalho E até o próximo vídeo